No meu primeiro negócio, que foi a Canoe, a gente começou a vender um tipo de produto através do Facebook. A gente foi um dos primeiros no Brasil a fazer Facebook Ads, a fazer publicidade através do Facebook. E a gente encontrou um produto, que era um quadriciclo motorizado, que todo mundo comprava. E depois, duas semanas depois, a gente percebeu que, na verdade, tinham comprado tudo no boleto. E a gente tinha feito todo o nosso planejamento esperando que aquele dinheiro viria daquelas vendas e não vieram. E o que acabou acontecendo é que a Canoe quase quebrou. Então, a gente ficou com uma dificuldade de caixa. E esse, para mim, acho que foi o maior momento de provação. A gente era muito novo, tinha acabado de começar a empresa, fazia quatro meses que a gente estava rodando a empresa. Estava super feliz porque as vendas estavam aumentando muito rápido. E o nosso investidor também estava feliz. E na hora que a gente vê, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E surgiu um grande problema para a gente resolver, de fato. E foram dois a três meses para a gente conseguir colocar a empresa de novo no caminho certo. E foi muito difícil pessoalmente, porque o nível de trabalho e estresse que a gente teve como equipe foi muito grande. Engordei 15 quilos, ganhei uma gastrite. Mas, por outro lado, foi muito positivo, porque foi quando a gente aprendeu como um negócio online, como um e-commerce online funciona. Eu acho que o principal é a resiliência, que o primeiro choque, na hora que você descobre o tamanho do problema, e daí você começa a cavucar o problema, você fala, cara, esse problema é mais fundo do que eu imaginava, é a resiliência de você e a calma que você tem que ter de que você vai conseguir sair daquilo. Muitas vezes você se depara com problemas no teu dia a dia, é que você fala, cara, é impossível sair disso. Mas eu acho que a diferença de quem consegue ter algum sucesso é ter a resiliência de falar, calma, o problema já aconteceu, como que eu faço para sair dele agora? Então, acho que calma e resiliência numa vida de empreendedor, onde um dia você é o campeão do mundo e no outro você é o maior perdedor do mundo, é importante. Tiveram vários tipos de pedidos diferentes que a gente já entregou. A gente já entregou colchão, não é tão diferente, mas é algo diferente. Mas acho que um que chama muita atenção foi um casal de amigos que iam para um casamento aqui em São Paulo no sábado e vieram na sexta-feira e foram para uma festa, fazer um happy hour todo mundo junto. O rapaz não acordou para ir para o casamento, não estava acordando, estavam ligando para ele no celular dele, ele não atendia. Mandaram um happy até a casa dele, até o apartamento, para avisar o porteiro, para o porteiro acordar ele. O que eu sou bom é de trazer uma ideia do zero, talvez uma ideia provada já, e escalar ela muito rápido. Então, sou muito bom de crescimento, de achar as pequenas lacunas ou os primeiros problemas que ninguém vê de como fazer uma empresa que tem um fit de mercado bom crescer muito rápido. E pelo fato de eu ser bom nisso, eu gosto disso. Então, acho que a Canoe, a Canoe quando começou, ela era o e-commerce. O e-commerce, de certa forma, já estava provado o modelo. O que a gente fez foi escalar isso muito rápido. A happy é a mesma coisa, ela estava provada que o modelo funcionava fora do Brasil. A pergunta é como você entra no mercado super competitivo e escala isso de uma maneira rápida. E esse desafio, esse tesão de falar, cara, é quase impossível você fazer esse negócio ficar grande e rápido, é o que me move, é o que faz eu acordar de manhã e falar, meu, é um desafio grande que eu quero estar à frente dele ajudando o negócio a sair do zero e ir para o um. E depois que chegou no um, eu acredito que tem muitas pessoas muito melhores do que eu para fazer o negócio continuar a existir e melhorar a eficiência ao longo do tempo. Na minha visão, o papel de um CEO, de um gestor, de um fundador, de um sócio é se tornar dispensável para a empresa. Talvez seja um pouco ao contrário do que as pessoas pensam, mas a minha visão é que se eu fizer o meu trabalho bem feito, eu sou dispensável para a empresa. E isso me libera tempo para eu focar no que vai fazer a empresa sair de onde ela está e crescer dez vezes, cem vezes. Então, eu sempre acreditei nisso, de vou focar no que eu sou bom e no que eu não sou bom vou trazer pessoas melhores do que eu, ter humildade, não ter o ego de querer controlar tudo. O difícil não é matar um leão por dia, isso todo mundo consegue fazer. O difícil é desviar das antas. Muito dinheiro traz dois lados, o bom e o ruim. Acho que o bom é você poder contratar pessoas boas, investir dinheiro e testar as coisas muito mais rápido. Uma startup ou um negócio que está começando, nada mais é do que testar várias hipóteses de maneira repetida, errar rápido e, em cima do erro, entender o que eu errei e como eu posso melhorar. Com muito dinheiro, você consegue fazer esse ciclo muitas vezes, muito rápido. O lado ruim é que esse dinheiro vem a um custo. Ele vem ao custo de que você tem que dar o retorno para os seus investidores. Então, com muito poder, vem muita responsabilidade. A responsabilidade de fazer esse negócio dar certo, cada vez que você capta mais dinheiro, é maior. E muitas vezes as pessoas que estavam lá no começo, quando você tinha pouco dinheiro, acabam não se adequando ao momento que você tem muito mais dinheiro, que você precisa fazer as coisas mais rápido, você precisa fazer as coisas de uma maneira mais profissional. Eu acabo comparando com um time que estava jogando na quarta divisão, que passou para a terceira, que passou para a segunda e passou para a primeira divisão. E agora está jogando mundial. Ter muito dinheiro é isso. Você ter que ser profissional e falar, olha, eu vou abrir mão da minha cervejinha de fim de semana porque eu vou ter que treinar junto com o meu time. Eu vou ter que treinar todo dia, eu vou ter que fazer uma academia, eu vou ter que fazer outras coisas que antes eu não fazia. E é normal ter pessoas que conseguem conviver com isso, conseguem ser jogador da quarta divisão que vai jogar o mundial, e tem pessoas que não conseguem. Isso é super normal. Não existe um problema dessas pessoas não conseguirem evoluir junto com a empresa. Talvez o primeiro momento que eu falei, caramba, sou invencível, foi quando a gente conseguiu recuperar a canui de quase ter quebrado. Mas logo veio outro problema, e logo veio outro problema, e isso faz com que o teu ego vá lá para baixo, e você fale, olha, isso daqui não é sobre mim, sobre tudo que está ao redor do negócio, não é só sobre a pessoa, não existe super-herói. No começo da Rappi, a gente tomou-se muita porrada, porque a nossa tecnologia não estava tão madura para aguentar o volume de pedidos que aconteceram de uma maneira muito rápida. Então, a gente teve que criar um time de atendimento muito grande para tratar com o cliente todos os problemas que aconteciam no dia a dia. Porém, a gente não poderia esperar para aquele produto ficar perfeitinho, funcionando lindamente, para escalar. Normalmente, você monta um avião enquanto você está voando. Essa é um pouco do que a gente acredita. Você tem que torcer que você consegue colocar as asas e as turbinas antes de você bater no chão. Quando você começa com algo que não está perfeito, você vai ter que fazer coisas que não são escaláveis. Então, basicamente, você vai ter muito trabalho resolvendo os problemas do produto não estar perfeito. Porém, isso vai te indicar como você tem que priorizar as funcionalidades ou o que, de fato, é relevante para o cliente.